Chegou a hora, pessoal. Vamos lá, então, fazer algumas mudanças. Então, olha só. Nasceu aqui mais uma criança, filha aí de Shulkin. E seguinte, já colocando aqui o nome dos apoiadores que toda hora esqueço. Então, a Marcinha chegou aqui. Nós temos também a Faela com a outra filha, que essa aqui é a minha filha, né, que tava... Filha do Vitor, Tanaia também. Essa aqui é a Kaiden, né? Isso, também é Kaiden. Também coloquei, então, o FizaDrago, que postou coisas erradas novamente no off-topic do Discord e vai ser quicada por causa disso. e ZoraSans. Beleza? Então, membros aí aparecendo. E seguinte, eu vou clicar um Fiza aqui, pessoal. Infelizmente, porque... Bom, minha geração já foi, já teve dois filhos, tá ótimo. E agora eu vou, então, finalmente tentar chamar alguém aqui pro reino. Então, a gente tá tentando, né, sequestrar. Inclusive... Nossa, que azar. Desapareceu? Neptis, não é você não, né? Não, acho que era você mesmo. Tá, achei que tinha que ir lá de baixo. Enfim, então, a gente tava querendo sequestrar a esposa do irmão. De Amalfi, certo? Só que, aparentemente, ela tem um filho bastarda ali. Tecnicamente, não tô bastardo, mas enfim. Porque ela tem administração, tem talento, tem uma habilidade boa pra uma pessoa de 22 anos. Mas aqui eu descobri, então, que do nada surgiu uma pessoa, Neptisa, quer casar, Neptisa. Então, ela também tem uma habilidade decente, um pouco menor. Mas ela também, né, é um pouco mais nova. Então, ela pode aumentar essa habilidade ainda. Ela tem sede de administração. Não é tão boa quanto a esposa do irmão. Fazer o quê? Mas, ainda assim, é bem interessante, né? Então, sede de administração, sim. Ela vai perder um pouco de boas maneiras, né? O talento natural. Mas, meh, tanto faz. O importante mesmo é o ADM. Vamos tentar, então, upar ela pra, eventualmente, tomar o lugar aqui do... Eu acho que é o Ratotrap, isso, né? Ratotrap tá trabalhando aqui na chancelaria. Tá fazendo um bom trabalho, né? Mas, quem sabe, ela não pode espalhar. Inclusive, é uma boa vantagem, né? Porque a chancelaria consegue mandar a habilidade dela pra organizar aí muitos. Ó, já saiu? Já saiu um físico, tá indo embora. Deixando a cidade, tá indo pro Chifre Dragão. Hum, péssimo lugar. Péssimo lugar. Enfim, vendi também mão de gente aqui e tudo mais. E vamos fazer o seguinte. Vamos lá fazer o casamento. Certo? Neptiza vai, então. Uf. Aí, feou, né? A gente vai precisar ter uma relação melhor. Eu vou mandar caçar, então, o Victor. Vai caçar uns lobos sangrentes ali com o cara. Vamos tentar fazer essa relação aí funcionar. A gente vai dar uma conversa. Outra coisa que eu tava vendo, o Victor tem um outro conhecimento, né? Ele tem 43 conhecimentos só de conversar com a galera. Nem cabe direito na tela tudo que ele sabe. Então, é. Conversar com as pessoas faz bastante efeito. Inclusive, se a gente for ver aqui, né? O Centuriano foi ensinado e tudo mais. Ele tem 17 conhecimentos. E até a criancinha ali, tá vendo? A Rafaela já tá com 10. Então, realmente, ele vai passando, né? Vai educando aí. Vai passando bastante, bastante conhecimento mesmo. 17, 27. Você também poderia ser um professor pica das galáxias. Poderia fazer isso aqui. Vamos lá. Vamos ver se ele passa alguns conhecimentos. Inclusive. Vai lá, Choken. Vai ensinando aí. E vamos lá educar também. Manda ver. Certo? Você vai tirar um ronco aí. Já vendi aí o que dá pra fazer. Já comprei matérias-primas. Já comprei tranqueiras aí com a igreja, novamente. Não tem ninguém processando os criminosos, né? Isso aqui é meio zoado. Duriano, vai lá, então. Faz um pouco de trabalho aí todo dia. E, seguinte. Expandindo, então, essa área aqui pra fazer mais algumas casinhas de nobres pra guests e outras pessoas. Opa! Silube. Ah, tá. Silube tá indo embora. 908 de dinheiro de recompensa. Certo? Conflito entre vizinhos. Tá melhorando aí. Coisa que a gente deixa fazendo em off, né? Silube já passou bastante tempo aqui. A gente acabou recebendo, então, o dinheiro máximo, né? O valor máximo de dinheiro que a gente poderia dele. Ah... Rato Trap e Grimelos começaram a brigar. Opa! Estão tentando assassinar o Rato Trap. Olha lá ele batendo com uma cerveja, véi. Cadê o... Seu poliça! Seu guarda! Deixa não! Quebrou! Quebrou! Bom, véi! Caceta, velho! É, segurança... Não, deixa... Tá cedo demais pra fazer piada agora. Mas é a segurança de um evento recente lá que amanhã não manjará disparar não. Vai ser o seguinte, tem quatro guardas. Eles estão numa área bem grande, né? Vamos diminuir... Diminuir... Opa! Vamos diminuir o raio da patrulha. Tem um! Mas parece, né? Amanhã chegou... É, eu vou salvar! Quebrou todas as armas e se ferrou. É isso. É isso. Caraca, velho! Como é que pode o negócio... Ah! Achei que tava socando guarda, mas acho que não era isso, não. Tá, tá sangrando, né? Tá com uns problemas aí. Tem umas paixões. Possivelmente, né? Possivelmente foi intriga... Talvez até do meu rei. Talvez ele tenha falado com algum bandido, né? Com algum camponês e ordenou esse ataque. Por conta própria, sim. Esse tipo de coisa, acho que pode acontecer. Então... Complicado. Bem complicado. Deixa o Rattortrap lá dormir. Estancar os ferimentos. Espero que ele não morra, né? Que por enquanto ele tá bem importante. E o outro ali também, né? Saiu. Inclusive, a gente tá precisando de uma galerinha ali pra trabalhar. Ah... Seguinte. Temos... Um bandido aqui pra gente caçar no momento. Tem ali um pouco, tá vendo? Ali também, acho que já estão catando. As vilas ali estão queimadas, né? Olha! Tá, você já... Opa, nem lembrava. Tá. Tinha mandado o exército aqui pra dar uma limpada. Limpa aí. Pega uns trabalhadores extras. Tem vilas. Pra queimar aqui do lado também. Pior que tem. Vai lá. Essa aqui. Bora. Em cima. Fortaleza. Cara, dá pra pegar umas lutabagas aí. Vamos lá. Vira bastante material. Vale a pena. Ué, vai ou não vai? Certo? E aqui também. Tá limpada aí nos bandidos. Inclusive, dá pra pegar até esses bandidos aqui. Por que não? Certo? Menos relações. Ok. Manda você catar os bandidos ali do lado. Tem alguma coisa aqui do lado? Ah... Rebelião de vassalo, né? Aparentemente tá tendo uma ajuda. Poderia participar. Depois passar ali. Tem até uma nobre ali, né? O Chep 7 tava sequestrado. Não sei se... Tem algum mérito lá resgatar ela. Mas enfim. Dá um pau aqui pra... Vamos ver como que tá a situação dos... Soldados também. Supostamente eles tão bem equipados e tal. É, não tô vendo muitos escudos. Mas, enfim. Pode ir pra frente. Depois que põe a massa. Tá? Vai prendendo eles. Bastante capturado dessa vez. Pouco de dinheiros. Boa relação com o matriarco e derivados. Muito bom. Pode voltar aí. Pode ser a galera toda pra trabalhar. É, poderia passar aqui. Apesar que tem boas relações. Eu não quero ter boas relações com eles. Eu quero... Poder, né? Declarar sem contar como trairagem, né? Que eu quero atacar eles. Esse aqui eu já poderia. Tem alguns soldados ali, né? Aqui tem 59. Vai ser uma briga boa. Tem que mandar o exército de verdade. Talvez eu deva juntar um pouco mais de exército. De exército não. De equipamentos, né? Antes de realmente ir lá pra cima. E realmente tá faltando muita gente pra trabalhar. Prisioneiros, né? São essenciais. E aí, filho? Tá caçando aqui? Como é que tá? Tá indo, né? Boa. Amizade. Dá pra fazer já casamento ou não? Centurione. Dá. Você pode fazer ali o casamento. Só isso que eu queria. O resto a gente vê depois. Infelizmente vai virar família, né? Essa maldição. Mas tudo bem. Mensageiros deixando província. Ok. Vou passar aqui. Aqui também tem uma relação infelizmente boa demais. Poderia comprar coisas dos bandidos deles, né? Pra depois descer a relação. Ali também a gente poderia... Bom, depois na volta eu vejo. Tem algo a mais que eu gostaria de fazer com o meu rei? Vocês conversar com alguém? Melhorar. Passar o tempo. Deixa eu ver. Vocês. Vocês. Tem um conhecimento. Zero conhecimento. Um conhecimento. Um conhecimento. Mano do céu. Os caras não sabem nada. Seis conhecimentos. Pós-a-caça vai ter uma conversa aprofundada. Não necessariamente uma agradável. Há risco de ferimentos. Relação também irá melhorar. Hum. Ela é uma Kaiden, amiga, né? Se a gente tentasse minar... É. Tem bastante... Nunca sei se eles já arrumaram o bug do Suburna ou não. Mas, enfim. A gente age como se estivesse arrumado e vai fazer as coisas. Bom. Temos aqui a cervejaria. Está bonitinho. Tem um monte de casinha aqui também pra camponês fedido. Também está bonitinho. Tem uns dormitórios bem vazios. Então, acho que estão morando em grande parte nas casas. O que vai gerar bastante lealistas. Também está lindo. Bom. Show que está ensinando a criançada aqui várias coisas. Vamos ver se também sobe os conhecimentos. Ainda tem 10 conhecimentos aqui no momento. Vamos ver. Será que vai passar alguma coisa? Opa. Está indo lá casar. Beleza. Tem outra pessoa aqui. Wida. Wida. Membro da nobreza não está na cidade. Wida tem combate. Primeira coisa. Não vi as outras coisas que ela tinha, né? Neptiza. Tem 20 anos agora. Filha da mãe. Está beleza. Ah. Subiu a administração 1 também, naturalmente. Nada mal. Apesar que você virou inimigo de novo. Agressar contra o vizinho mantendo um refém. Menos 10. Hum. Pior das hipóteses. Deixa eu ver. Ele continua vindo. É. Continua vindo, né? A ordem foi dada. Eu poderia soltar o refém. Qual que é? O Driman. É um dos dois, na verdade, né? Enfim. Ele não gosta que a gente tenha reféns em geral. Olha o sanguinho ali. Se o Turiano era para estar encarregado. É. A gente perdeu duas pessoas aqui. Realmente vai ter bastante coisa parada. Mas, pelo menos o cara aqui trabalhando. Zero de um papéis em estoque. Provavelmente vai precisar de mais um. Mas, tem 100 papéis ali. Está tudo certo. Aqui também já viu dias melhores. Eu acho que, enquanto não dá para fazer nada, eu deveria realmente não fazer nada. Eu deveria focar toda a mão de obra nos outros campos, né? Apesar que é tudo chancelaria, isso. Chancelaria está cuidando desses campos. Cadê os outros que não são da chancelaria? Esses aqui, ó. Por exemplo. Apesar que esse aqui é do Driman. Driman está aqui. Hum. Mas, sim. A gente podia pausar alguns. Inclusive, estão pausados alguns aqui. Só para mandar mais para cima. Ah. Lúpulo vai precisar de tanto? Plantações serão coletadas hoje. Tá. Chama mais um cara aí. Vamos ver. Preferência. Tá. Não tem varna aqui. Beleza. Ele vai casar logo, desgraça. Antes que ele mude ideia. Eles encontram a rebelião. Qual que é que a gente vai ter que ajudar? Bom, esse aqui é, então. Neptera Macaiden versus. Certo. Eu preciso correr comerciante. Tá. Essa é a principal. O outro aqui é um Kortum. Kaiden também. Tanto faz. Tem aqui um desentendimento mais uma vez. Vamos lá. Conflito entre vizinhos. Que é lá de Bosque Arbor. Ou ele. Vamos pegar ele mesmo. Bosque Arbor está muito ruim? Não. Está bem. Quanto isso, eu vou mandar uma oferta de duzentão para eles. Dois bandidos surgindo. Dois bandidos surgindo. Maravilha. Mais uma véia aqui querendo sair. Deixa eu ver quanto tem. Se tem seis anos. É. Não. Deixa quieto. Deixa quieto. E antes de eu fazer qualquer ação hostil. Inclusive, o que você está fazendo? Você está vindo saquear. Ataca faction name.999. Ah, tá. Olha, se eu fizesse um ataque agora, por trás... Pior que não dá para fazer aquele negócio de destruir a cidade inteira, né? Porque se eu fizesse... Dava para, às vezes, a gente pegar e fazer um ataque e acabar com eles antes do exército voltar, velho. Mas para apelhar a cidade inteira são dois dias que você tem que esperar. Ameaça de saque. Olha, vamos lá. Vamos até chegar, eu acho que o Centurion já casou, já está trazendo a esposa. Isso vai reduzir a relação com os vizinhos, né? Infelizmente, o Domínio do Lago também ficou aqui nessa palhaçada com esse maluco aqui. A gente vai ter que depois ver como é que vai fazer. Mas sim, está fazendo os comércios da hora. Está vendendo os escudos, fazendo bastante dinheirinho. Está tudo certo. E aí, o exército... Aí, 29 prisioneiros chegando. Certo? Não tem ninguém desempregado, ainda assim. Mas muita gente aí para trabalhar. Lutebor brigando com o Denis aqui. O que você quer, Denis? 19 anos de puro ódio, né? Você é do domínio... Refúgio das Névoas. Calvície? Pô, mano. O cara é calvo ainda. Por isso que ele está dando errado. Vontade de quicar ele. Fala, vaza aqui. Não tem interesse nenhum nesse maluco. Relação entre seu líder e líder da casa na obra, qual convidado pertence, irá deteriorar. Além disso, o convidado será proibido de visitar a sua cidade no futuro. Ele não tem talento nenhum. Realmente não tem motivo nenhum para ter esse cara aqui. Enfim, deixa eles brigando. Vamos ver aqui o que vai dar. Sucesso. Beleza. A relação, infelizmente, subiu. Mas ainda assim está neutra. Bom o suficiente. Tá, a gente pode quebrar esse negócio. O problema é para chamar ele de volta. Seria uma ação traiçoeira. Exigir a vassalagem de um reino que tem boas relações conosco, né? Mas, enfim. Nephthiza está chegando. Zora também está indo com um show que é boa. Chegou? Chegou. E ele não tem casa... Não tem como cuidar de ninguém agora. Vai ser o seguinte. Vou colocar, então, o melhor professor possível, né? Então... Ó, inclusive, tem mais um conhecimento. Então, está funcionando sim. Está passando os conhecimentos. Fazer um treinamento geral, Vitor. E faz aqui também. O velho rei vai ser um grande professor. Vai tentar passar os seus conhecimentos para a nova geração. Pode ser? O que você estava fazendo agora? Andando em companhia. Em companhia. Ou ela? Será que ele também passa nessas conversas randolas? Continua com 11, né? Chegou alguma coisa? Não, Delones. Mas, ó... Está deprimido. Muito bom. Espero que ele fique mais deprimido ainda. Espero que ele quite. Como estamos na venda aqui? Vendendo bastante farinha. Um pouco de carne para quem acumula dinheiro, né? Bosque e árvore tal. Sua oferta melhorou. Mais 15. Ok? Boa. Conflito também. Menos 12. Então, no geral, sai até positivo. E aqui a gente também saiu positivo. Como é que estão vocês aqui nos cantos? Nos quintos dos cantos. O pequeno exército está aqui retornando. Ah, ele conseguiu pilhar, velho. Eu tinha visto esse exército aí. Eu achava que com 4 ele não botava muita fé. Mas não. Ele realmente conseguiu ir lá pilhar e destruir o crescimento da minha vila. Vida mãe. Tá. Esse cara aqui odeia as minhas tripas. Ele tem... Bom, ele é maca, né? A gente pode fazer aquele negócio de rezar e preparar para devastar a cidade deles. Aí, eventualmente, eu mando. Deixa eu ver. Tem alguém aí crescendo. Criança pequena. Criança pequena. Ah, Zora com... Tá. Neptisa com Centurione. Zora com Choke. Então, não daria para mandar alguém agora. Vamos tentar, então, só vassalar, por exemplo. Você, inimigo mortal. A gente vai, então, fazer uma política. Exigir vassalagem. Já deixa aí eu... Apesar que o de pilhar era dois dias, né? Vamos esperar aí. Vamos ver o que a gente pode fazer. Tá chegando o ultimato. Os caras, com sorte, vão estar no caminho quando a gente chegar lá. Vai dar um pau neles. Estragar a vida dos caras. E a gente já estragou aqui as vilas, né? Estraga bastante. Vamos ver se a gente consegue danificar indiretamente a vida deles. Inclusive, a gente poderia fazer assassinatos derivados também. É uma possibilidade. Ameaça de saque. O que aconteceu? Conhecimento, aprendido, administração, volume 1. Boa. A Zora está estudando. Um FISA está fazendo construção econômica. Um FISA não está fazendo nada, na verdade. Um FISA nem está aqui mais. Certo. Posso até pegar um... É um divórcio, talvez. Construção econômica. Poderia aprender com o Rato Trap? Por que não? Talvez ele vai ficar aí bastante tempo. Não sei. Se não estiver fazendo nada, vai aprendendo aí, então. Certo. Marcia aqui está de boas. Estou rezando com o Rafaela. Beleza. Passou algum conhecimento? Por enquanto, não, né? Vamos ver. Aê! Casamentos! Beleza. Faz o seguinte. Passa um tempo com sua nova esposa aí. Alguém está tentando escapar da prisão. Começou. Dois malucos saindo na calada à noite. Cadê os guardas? Não, cadê os guardas? Sério. Olha. Será que eles deixam? Olha só, velho. Deixaram. É. Deixa eles... Eles mereceram. Conseguiram. Inclusive, tinha ali, ó. Era para ter, né? Os guardas foram na troca do turno. Filha da mãe. Certo. Mas como aqui é a única saída... Já sei. Então, eles têm que passar por aqui. Então, a gente vai deixar sempre... Uma patrulha noturna também. Não gosto da ideia de ter tanta gente, né? Tendo que fazer patrulhas todos os dias. Mas... É o que é isso. Tá. Neptiz, então, está aqui. Eu gostaria que ela trabalhasse... Não estudasse, talvez. Mas eu queria que ela trabalhasse o dia inteiro para upar a habilidade dela, então, de... De administração. Se possível, educa ela na economia também. Quem pode fazer? O Cinturiano justamente pode fazer administração até o 4. Ela tem 8. Dreamon pode até o 9. Vitor administração até o 10. Dá para upar um pouco, né? Tem bastante habilidade de ensino e tal. Não é uma má ideia. Andando em companhia. E dormir. Vai dormir. Casinhas aí saindo também. Bonito. Isso aqui não ficou muito bonito, não. Certo? Várias bandeirinhas aqui também de guarda. Era para ter... É que não é 24 horas, né? Quer dizer, era para ser agora. Estou vendo aqui os malucos trabalhando. Se autosave está ficando, acho que o arquivo é cada vez maior. Ah, 0 barra 2. Isso aqui é prioridade. Até agora nada, está vendo? 0,4. É, tecnicamente não tem ninguém. Refletindo sobre o passado. Magda, acorda. O que ela teve? Ah, menopausa. Deve ser isso. A famosa The Wall. Enfim. Deixa o pessoal indo lá. A gente continua fazendo sermões da fé doidono. Certo. Estou pensando no seguinte. A gente está com mais ou menos quase 200... Batendo 200 pessoas com frequência, na verdade. Eu acho que a gente deveria ter... Inclusive... Mais um negócio aqui. Pedras claras. A gente deveria ter mais um templo. Dois... Talvez o templo dos prisioneiros. É, tem esse aqui. Esse aqui... Vai tudo, né? Nobres, não. Guerreiros... Talvez não também. Camponeses e prisioneiros. Principalmente isso aqui. Prisioneiros estão indo. Isso. Faz a fézinha deles aí. Normal. E aí... Pedragem vai subindo. Excelente. O descanso quer dizer que eles não têm acesso à bebida. Se eu entregasse cachaça para eles ali... Eles ficariam com um pouco de descanso. Mas a gente tem bastante cachaça. Cachaça vai sobrar. E a gente vai, então, poder usar até na produção de coisas melhores. Por exemplo, né? Néctar. Que usa, então, cachaça mais... Essas ervinhas aqui. A gente também está com um pouquinho aí de... De centeio, finalmente. Então, acho que vai sobrar um pouco aqui para a construção, né? Vitor está planejando assassinato. O que você está fazendo agora, meu filho? Opa! Centuriano está... Hã? Ah, velho! Tessária... Não, velho! Acorda! Para com essa merda aí! Vai falar com a desgraça da sua... Mano do céu! Acorda! Não contou! Não contou! Não chegou no final, não contou! Não tem um pecado! Está suave! Só pegou a prisioneira que acabou de sequestrar. Normal comportamento... Perfeitamente normal de um ser humano comum. Tá! Ela está com bastante habilidade. Desejo por recompensas. Ok! Neptiz está querendo alguma coisa. Vamos ver se a gente faz aqui. Bom, você está ensinando um monte de gente. Segura um pouco as pontas. Tem um monte de gente aqui que está meio trabalhando. Ah, o Leo Toboro tinha mandado embora. A Sitoriana ganhou conhecimento durante a conversa com Zora. A cervejaria melhorar. Muito bom! Troca umas ideias aí. Uma boa relação significa, né? Boas ideias trocadas. E aqui está instruindo os... Isso! Está vendo? Aí vai falar com outro aqui também. Está instruindo aí os bichinhos. Deixa eu ver. 6 barro 8 de papéis de destaque. Eu acho que ele bota quantos papéis ele vai precisar no dia também. 6 barro 8. Interessante, interessante. Está preula. Fiz, precisa de alguém para me administrar. Sim, sim, sim. Vamos lá então colocar. Vai ser a... Neptisa, que está com 13 atualmente. Aqui a chancelaria está cuidando de tudo. Vila Centelha, governante, morreu. Acidente trágico, Tagnet. Porto comercial também. Motivo, morte dos signatários. Boromil também. Tem que reassinar esse negócio. Deixa eu ver uma coisa. Comércio, cidade. Não dá porque a relação não está boa o suficiente. Mas é o seguinte. Dá uma oferta para o novo rei aí. O que seria o melhorzinho? Eu tenho 14 a mais. 12. É, deixa ele quieto. Apesar que ele já fez... Tá, é o cara das boas maneiras, né? Para melhor ou para pior. Deixa eu ver quanto que ele tem. Tem 7. Tem talento para aprender, mas... Faz o seguinte. Tem que ser eu mesmo, né? Visita do enviado. Certo. Faz aí, então, uma visita. Vamos conversar ali. Depois a gente vê o negócio. Membro da nobreza. O Môndegas está querendo sair. 51 anos. Deixa ele aí, então. Aqui tem uma briga entre Mermuta de Verdiral. Verdiral não me importa. Wida. Wida quer casar? 18 anos. Combate. Tá, vamos lá, então. Trilon, chifre do dragão. Pode ser um mensageiro. O que mais aconteceu? Conflito entre vizinhos. Esse aqui. Rebelião da Pessoa Herdeira. Não sei se isso aqui... É, se a Pessoa Herdeira vencesse... Apesar que ele não é herdeiro, né? Lirelos. Ele é, só não está com a coroa. Mas... Ah, tá. Morreu. Ah, morreu a mulher que estava bloqueando o negócio. Entendi. Se eu deixar eles brigarem, por que está com boa relação? Lisonjeou. Cultura igual. Rimos bastante juntos. Isso aqui tudo vai sumir com o tempo. Boas maneiras. Três, cumprimentou. Teve uma conversa profunda. Beleza. Então, com o tempo, a gente pode baixar essa relação aí. E aí eu posso retomar esse lugar. Infelizmente vai ser uma briga meio grandinha. Tudo bem. Aqui a gente tinha feito, né? A treta. Ah, infelizmente você já está voltando. Hum, vai dar uma briga. Kaiden aguardando o saque. Então é, vai ter que fazer o ataque mesmo. Ah... Eu acho que eu demorei um pouco para fazer o ataque mesmo, né? Não vi que tinha passado. Bom, vai ter que ser uma briga feia. A gente vai esperar o Chalkin voltar. A gente vai mandar ele comandar os exércitos. Porque vai ser um... Ah, sim. Veja pelo lado do bom. Quando eu destruir ali, vai quebrar de vez todo esse impériozinho. E ali também parece que está acabando. Conquistadores. Pitarete da Vila Centelha. A Vila Centelha é conquistadora? Vai querer descer o cacete de todo mundo. Interessante. É que... É ok. Nada demais. Chalkin vai fazer as chanaringas ali. Beleza. E... Matriarca, nova profecia. Lá vai. Eu vi um brilho vermelho. Por do sangue. Consultei os ossos. Os que têm medo da morte buscarão outros em sua casa. Em dois a quatro dias, os pridentes... Preveram um desastre. Guerras civis estendidas provocarão o surgimento de um grande bando de desertores que verão só a província como local excelente para viver. No mapa mundo. Perto dessa cidade, um campo de bandidos especialmente grande. 25 a 35 lutadores. Experiência irá surgir. Pô, da hora, cara. Isso quer dizer uma mão de obra valiosa. Certo? Continuo ensinando minha função como isso. Como é isso? Eu quero desejo pela morte de... Shirena, é isso? Não, eu quero matar o Drieman. É, ele é maca, né? Faz sentido. Faz sentido. Ele está fazendo umas inspeções. Talvez não precise mais tanto deles, né? Está tendo já o casamento? Não. Ok. O Hernando de Centelha. Vamos tirar isso. Tira isso. Rumores de conquistadores. Já vimos. Cerimônia de casamento acontecerá hoje. Deveria acontecer, né? Mas o jogo não está aí. Não sei se vai ser um casamento fake. Certo. Tem todo mundo trabalhando. Olha. Está funfando, né? Tem três empregados. Quer dizer que a gente pode, então, ligar pelo menos um desses campos aqui. Está vendo? Botar uns dois logo. Vai, Drieman. Faz aí seus negócios. Cara, se rolar assassinato do Drieman, meio que tanto faz. Agora está vindo aqui dar inspeções. Beleza. Tem uma coisa aqui fazendo. Não era esse o objetivo. Cara, como que tinha camponeses desempregados? Tem tudo aqui, está vendo? Tudo aqui está precisando de mais gente. Cancela rapidão. Só o lúpulo deixar aí pela variedade, né? Mas, assim, os outros aqui também a gente vai precisar deixar eles concentrando um pouco mais o trabalho. Olha, está vendo? Está cheio de coisa faltando de gente, velho. Nem como não. Vamos ter que deixar esses caras trabalhando. Tem aquela tecnologia para impedir as revoltas de prisioneiros. Pode ser uma boa agora. Construção rápida. Treinamento Kaiden. Fanatismo. Pronto, pessoal. Deixei a neptiza, então, cuidar de basicamente tudo que tinha aqui para cuidar. Certo? Então, tudo aqui. Deixa eu ver o que tem aqui mais das horas. Hora tem basicamente nada. Então, as horas vai, em teoria, terminar aqui as inspeções que estavam ordenadas já. E aí, em breve, ela vai voltar, então, para estudar a longevidade. Vamos ver se ela vai aprender esse negócio. Vitor está aqui de boas, ensinando a galera. Triton, o hospede chegou à cidade. Trilon, na verdade. Trilon era... Viva o dragão, aqui do lado. Tá, gente fina. A gente está dando uma notícia, beleza? Ok. E ali, a gente vai ter que preparar um ataque, né? Show quem está fazendo a conversa lá com o carinha do lado. A gente faz a conversa necessária. E depois a gente vai ver esse acampamento de bandidos. Por enquanto, está tudo certo. Trabalharam ali? Trabalharam. Cara, isso aqui causa um lag ferrado. Mas tudo bem. Enfim. Olha que lasgueira. Vai dando as ordens. Vai queimando aí carvão. O carvão está faltando bastante. Vai fazendo aqui um upgrade também, se possível. Isso. Pega uma lição de economia. Muito bom. Se pá, passa até um conhecimento tuazinho a mais. Olha só, está viva ainda. Vem visitar. É. O rei até hoje gosta dela, né? E se livrou da outra. Tecnicamente, verdade. Posso me abençoar. Vamos lá. Bom. Termina aí a conversa. Quero ver se vai ganhar um conhecimento no ensino e quanto de habilidade. Ela está com administração... Na verdade, não é 13, né? Tem que contar com 5 de bônus pela inspiração. De quantos pontos? 7 para upar. Vai, criatura. Termina esse ensino aí da desgraça. Pronto. Ah, deu um pulo enorme. Foi quase um nível inteiro de skill. Está vendo? Na verdade, é o pulo. O pulo mais de um nível. Cara, oi? Não, o comércio. O comércio e o pulo também. Enfim, bastante coisa aí. Ah, tá. Quem sabe, né? Nedele, acho que deve estar solteira. Se não tiver também. Vamos lá. Florentina. 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 Do teu bordo. Deixa eu ver o negócio. Bispo. Benzer de novo. Todo rei tem que ser santo, senão não rola. Paguei um dinheirinho, está tudo certo. Aliás, pago o salário da galera. Se eles irem comprar e comer. Como é que está aqui a finança? Bebida distribuída. 0 de 46. Tá. Comidas à venda. Bebidas. Bebidas têm até que bastante. Quantidade zero. A gente não está vendendo aguardente. A gente está produzindo bastante cerveja e vendendo cerveja ali também. Eu tenho uma produção que eu acho que eu podia vender um pouco mais. Certo? Cerveja não está dando tanta conta assim. Bom, o centeio está finalmente sobrando. A farinha também finalmente está sobrando. Então, muito bom. Eu acho que dá para fazer uma giga produção de cerveja e deixar o pessoal beber mais cerveja do que qualquer coisa assim. Vamos lá fazer então melhorar esse aqui. E aos poucos vamos melhorar a nossa produção. Beleza? Você foi abençoado. O que está acontecendo? Participando da cerimônia. Ah! Vai ser uma cerimônia de casamento sem o noivo. Vamos ver o tal. Beleza? Pela centelha. Tá. O nosso enviado conseguiu. Ô, criatura. Subi a relação finalmente. Boa. Dá para fazer um comércio. Quem que manja mais? Shoken. Por 59. E o mensageiro por 55. É, o mensageiro que vai usar a habilidade do rei. Manda o mensageiro então, vai. Depois a gente vê. O Shoken pode voltar. Será que ele consegue chegar a tempo na cerimônia? Acho que não, hein? Ah não, pô. Eu estou viajando. O Shoken já foi. Neptisa. Nossa, está viajando animal, velho. Shoken já está casado faz tempo. Aleluia. Tá. Rolou o casamento. Bom, que bom, né? Rolou o casamento. Tudo certo. E agora é esperar ainda beber cerveja. Tá. Você, se possível. Fala com essa esposa. Fala com o Vitor aí. Pega um pouco de conhecimento, né? Sempre bom. Quanto mais as pessoas souberem, mais elas podem espalhar entre si também, né? Tem essa vantagem. E o Vitor está muito mal. Por quê? Ele está... Ele tem o ódio do Driman. Fadiga fatal. Desejo torturoso. Quer matar o Driman. Duas vezes aparece o negócio. Fome severa também. Ele estava mantendo o rango, né? Beleza. O que é isso aqui? Zora caiu? Ah, tá. Bebeu até cair. Ok. Tecnicamente, tudo que eu faço não é pecado, né? Então, teoricamente, daria para seduzir ela ali. Vamos lá. Ô, louco. Foi comer e carregar corpo. É. Da hora, vida. Deixa aí. Vai que rola de marcar um encontro comum. Que aí, talvez ela não fique mal. Apesar que ela agnóstica, né? Aparentemente. Ela nem liga para isso. 76 anos de idade ainda é o amor da vida do Vitor. Bom, é isso. Bom, galera. Então, no próximo vídeo a gente vai continuar fazendo o ataque aqui. Vamos esperar, talvez, a missa do dia. Vai ser uma briga feia, né? Vai ser muita gente que vai ter ali para a gente brigar. Mas, se a gente destruir esse exército, a gente vai definitivamente enfraquecer o inimigo. A gente também tem algumas espadas. Provavelmente estão tudo na mão dos guardas. A gente já viu o guarda aqui, tá vendo? Defendendo com espadas e tal. Então, sim. A produção está rolando, né? Tem uma grande produção de espadas. Até 50 e tal. E, principalmente, né? Tem o 23 machados. Isso aí também foi de lutes. Então, a gente tem um armamento muito bom. Tem 29 armaduras pesadas também. Então, está fazendo bastante escudos e tal. Dá para fazer um melhoramento ali? Vamos lá. Vamos fazer um melhoramento. Aqui não dá. Papel já está no máximo. Beleza. Fazer madeira eu acho que realmente não precisa. Apesar que deu uma limpada aqui no negócio. Então, vamos maneirar nesse negócio. Deixe os trabalhadores irem para outras áreas. E está de boas, né? Enfim. A igreja não veio fazer comércio por enquanto. Vamos deixar, então, eles descansarem. Ter uma boa noite de sono. Dia seguinte, então. Vamos lá dar um pau nos caras. Espero que você gostasse. Comenta aí embaixo. Vou ficando por aqui. E até a próxima. Falou-se.